Eu já vou chamar agora a Nayara Moura, que está ao vivo, ela que acompanha também esse caso desde ontem e vai contar pra gente como é que a polícia prendeu esse homem, hein Nayara? Ele confessou o crime? Bom dia! Oi Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira através de um trabalho de inteligência da Polícia Militar da CPI aqui de Aparecida de Goiânia, viu Marcelo? Eles conseguiram descobrir muito rápido quem que era o autor desse crime e que realmente ela não estava desaparecida, a Júlia Maria, mas sim tinha sido morta pelo próprio companheiro. A gente vai conversar agora com o Tenente Rony Eder, que vai contar pra gente como que foi, desde a denúncia, na verdade, do boletim de ocorrência que ele chegou a fazer, do sumiço da própria esposa até a abordagem, como que ele confessou e levou a polícia até o local do crime. Bom dia, Tenente. Primeiro, pra disfarçar, até mesmo porque ele estava sendo pressionado pela família da vítima, ele fez um boletim de ocorrência, mas quando vocês abordaram esse acusado, Pedro Henrique, ele já confessou logo de cara? Bom dia a todos. De imediato não, a partir do momento que a gente fez a abordagem e perguntou pela esposa dele, pela Júlia Maria, inclusive ele falou que também estava procurando por ela, apresentando inclusive o boletim de ocorrência e que ele mesmo fez o registro do desaparecimento. Pois é, aí nesse momento vocês falaram, olha, confessa, conta pra gente, você matou sua esposa e ele já foi lá, mostrou os detalhes de como que ele agiu? Exatamente. Ali a gente começou, como a gente já acreditava que ele mesmo havia matado e ocultado o cadáver, inclusive achamos que ele havia enterrado a vítima. E foi inclusive a pergunta que foi feita, falando, a gente já sabe que foi você, só nos mostra onde foi feito o enterro da vítima. Aí ele abriu já, ele já confessou, falou, não, não enterrei, não, eu vou falar pro senhor, só joguei ela nas margens do rio ali. E já levou a gente onde foi feito a ocultação do cadáver. Entendente, isso porque eles moram num local que são várias kitnets e aí os vizinhos já presenciavam a briga constante desse casal, né? Chegou denúncia, os vizinhos chegaram a falar que ele já tinha ameaçado a esposa de morte? Sim, as brigas ali, as notícias de brigas ali eram realmente reiteradas ali, os vizinhos todos lá são kitnets, umas bem próximas às outras, então os vizinhos todos relataram as brigas frequentes do casal ali. Sobre a ameaça de morte, especificamente, no domingo, pela manhã, foi que foi veiculado. Pros vizinhos, eles ouviram ele realmente ameaçar ela de morte. Maiara, agora eu sei que vocês, né, estão acostumados... Oi, diga, Marcelo. Eu gostaria de perguntar para o tenente se esse homem já tem passagens pela polícia e se por conta desse histórico de brigas ela já tinha denunciado também na delegacia. O Marcelo está perguntando se o Pedro Henrique, o autor do crime, que inclusive confessou, já tinha passagem pela polícia e se por conta desse histórico de briga ela já tinha denunciado, marido, já tinha procurado, por exemplo, a delegacia da mulher. Ele tem passagem por tráfico de drogas e a notícia que a gente tem é que a discussão iniciou-se também, além dos ciúmes, pelo uso de drogas que ele faz e ela não concordar com aquilo. E no domingo pela manhã iniciou-se uma discussão a princípio por ciúmes e depois ela ameaçou denunciá-lo para a polícia pelo uso frequente de drogas que ele fazia. Mas a agressão não tinha nenhum boletim de ocorrência contra ele? Não, a denúncia não foi feita por ela por agressão. Somente ela ameaçou fazer pelo uso de drogas. Agora, tenente, foi um crime bastante cruel, né? A forma como ele agiu, ele contou ali friamente os detalhes, como ele e o comparsa agiram. O que ele falou para vocês? É, ele é uma pessoa bastante fria, né? Ele em nenhum momento mostrou arrependimento. Quando vocês o entrevistaram ali, ele inclusive relata com bastante frieza a parte do corpo que ele esfaqueou e desferiu as facadas. Ele fala que desferiu a primeira facada no pescoço, que ela caiu agonizando e que ele desferiu mais quatro ou cinco facadas também na região do pescoço e tórax. E em nenhum momento mostrou arrependimento do que fez. Ele, ela tinha quatro filhos no Maranhão, inclusive, e a gente acabou de ver uma reportagem que tem áudios, né, de uma filha dela, da mãe dela, todos desesperados em busca de notícias da mãe e da filha, já que ele teria dito que ela tinha desaparecido. Os filhos são deles, eles estavam juntos há quanto tempo e quanto tempo eles moravam aqui em Goiânia? Eles estavam em Goiânia há cerca de um ano e estão juntos há pouco mais de um ano e os filhos não são deles, não é fruto do relacionamento do casal, era fruto de outro relacionamento anterior. E a gente ontem conversou, tem mais uma pergunta, Marcelo? Tem mais uma pergunta? Tenho, Nayara, tenho sim, sabe do tenente, sobre a participação. Recebemos a informação de que uma pessoa, um amigo desse homem ajudou na ocultação do cadáver. Ele, os policiais já conversaram com ele, como é que está a situação? Ele pode ser preso também? O Marcelo está perguntando da participação do amigo que estava na casa, inclusive, a gente tem imagens dele saindo, né, No momento em que o Pedro Henrique leva o sofá ontem lá no local, ele já estava detido, esse comparsa também? Estava detido. Foi indicado, inclusive, pelo Pedro Henrique, que o Patrício apenas o ajudou a colocar o sofá em cima da picapezinha, na porta da casa dele. Só porque o próprio Patrício, ele afirma que presenciou o crime, inclusive, segundo ele, somente a primeira facada, que no momento que ele desferiu a primeira facada, eles estavam os dois no sofá e ela saía do banheiro, no momento em que o Pedro Henrique levantou de posse da faca e desferiu a primeira facada no pescoço. Segundo o Patrício, nesse momento, ele já saiu da casa dele e voltou para a casa, para a kitnet do fundo, que é onde ele mora. E na segunda-feira, na hora do almoço, quando o Pedro Henrique pegou essa picape no serviço dele para fazer a desova do corpo, ele chamou o Patrício para ajudá-lo. Segundo o Pedro Henrique, o Patrício não sabia que o corpo estava dentro do sofá, mas já segundo o próprio Patrício, ele já sabia que o corpo estava ali e ajudou tanto a colocá-lo em cima da picape, quanto a jogá-lo no rio. Está certo. Tenente, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho de inteligência da Polícia Militar. Agora, Marcelo, o tenente falou da frieza do autor, do Pedro Henrique. Ontem, a gente percebeu bastante os colegas jornalistas que estavam ali no local, o quanto ele é frio. Inclusive, tinha um ex-colega dele de trabalho, que trabalhava numa marcenaria ali próximo, e disse que ele tinha sido demitido desse trabalho porque ele já tinha ameaçado de morte um colega. Ou seja, ele já era uma pessoa violenta, já tinha apresentado essa outra face violenta dele. Tanto que ele tinha sido demitido e já estava em outro trabalho quando cometeu esse crime bárbaro, né? Depois que matou, enrolou o corpo da mulher ali no tapete, colocou dentro do sofá e jogou no córrego. Marcelo? Ok, Nayara, obrigado pelas informações, obrigado também ao tenente pela participação com a gente, toda a equipe aí da Polícia Militar participando. Olha, tão covarde quanto esse homem que matou, é o amigo que estava com ele na hora da primeira facada, ele simplesmente levanta do sofá e vai embora. Ao invés de ajudar, ao invés de segurar, evitar que um crime desse acontecesse. Covardia pura, esse homem também foi preso. Que barbaridade, né? É uma revolta muito grande.